Olá alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina matemática financeira e hoje novamente com o professor Rafael. Boa tarde professor Rafael. Olá professor Jonimar, iniciamos a terceira aula de matemática financeira onde a gente vai tratar um pouquinho sobre séries de pagamento. Muito bem, séries de pagamento é um conteúdo que a galera gosta, aprender um pouquinho a fazer essas, a calcular as parcelas, a gente fazer séries de pagamento, parcelas quando você compra um eletroeletrônico parcelado e tudo mais. Vamos ver então o nosso objetivo da nossa aula de hoje. O objetivo hoje é reconhecer os diferentes tipos de séries de pagamento, calcular o valor de parcelas em séries de pagamento e em seguida, esses cálculos, aplicar os conceitos de séries de pagamento. Vejam só, nas aulas anteriores nós abordamos e calculamos o valor futuro, o montante, mas era um único valor. Então você pegava um capital de mil reais e aplicava ele durante, sei lá, dez meses, durante um ano. E essa aplicação ficava rendendo durante todo esse período. Então você aplicava hoje e ficava rendendo um valor lá durante todo esse período. Agora nós vamos estudar um pouco diferente, agora nós vamos fazer séries de pagamento. É como se eu aplicasse todo mês um mesmo valor. É como não, eu vou aplicar todo mês um mesmo valor. Durante um ano, eu vou aplicar todo mês cem reais. Cem reais no primeiro mês, cem reais no segundo mês, cem reais no terceiro mês, até o final dos doze meses. E isso vai render quanto ao final dos doze meses. Então a fórmula agora vai mudar um pouquinho. A fórmula lá, ela calculava uma única vez. Agora a fórmula vai ter que calcular mês a mês. E é isso que a gente faz um pouquinho de estudo de séries de pagamento. Por exemplo, onde um pai faz uma previdência privada para um filho que acabou de nascer, correto? O filho que acabou de nascer e quando ele tiver 18 anos, por exemplo, ele já vai ter lá um rendimento que possa pagar a sua faculdade, algo do tipo. Então você faz aplicações de longo prazo. E também para calcular, como a gente falou no exemplo, quando você compra um eletroeletrônico e você tem parcelado aquilo em sei lá quantas vezes. E aí a gente vai fazer esses cálculos de parcelas. Vejamos então. Porém, em situações do dia a dia do mercado financeiro, situações práticas, é comum que sejam realizados não só pagamento, mas uma série de pagamentos. Séries de pagamentos também é chamado de anuidades. Então depende do contexto que você estiver estudando, no material eletrônico, uma pesquisa na internet, né Rafael? Tem nomes diferentes para série de pagamentos. Bom, vejamos um exemplo. João, para realizar o seu sonho, qual é o sonho? Adquirir um televisor de 46 polegadas para assistir o jogo do São Paulo. Ele parcelou o televisor em 10 parcelas. E ao parcelar vai ter o quê? Uma taxa de juros de 2% ao mês. Correto? Então esse aqui é um exemplo. Ele comprou um televisor de 46 polegadas, um televisor com um precinho hoje caro, né Rafael? Uns 3, 4 mil reais aí. Ele não tinha esse dinheiro para pagar tudo de uma vez. Ele parcelou isso em 10 vezes. E a gente vai fazer exercícios como esse. Como que eu consigo saber qual o valor dessa parcela? Então a gente já já vai chegar nessas equações para fazer esses cálculos de uma maneira muito fácil. Mas antes, nós vamos ver como é que são classificadas essas séries de pagamentos, essas anuidades. Vamos começar. A classificação pode ser quanto ao número de parcelas. Podem ser temporárias. Um exemplo de um pagamento de séries temporárias, Rafael? O exemplo anterior já explicita bem isso. Você tem uma compra de um televisor e vai estar limitado às 10 parcelas. Terminou o prazo das 10 parcelas, não há nem mais um pagamento. Muito bem. Então tem fim, ok? Tem fim. No caso, em 10 vezes ali. Já perpétua, como o próprio não diz, não vai ter fim, ok? Então aquilo você vai continuar pagando aquilo e o resto enquanto você estiver utilizando aquele serviço. Por exemplo, a conta de energia, ok? Ela é perpétua. Você deixa de pagar se você deixar de ter aquele serviço. Mas enquanto você tem o serviço, aquele produto, você continua pagando. Elas também podem ser constantes ou uniformes. Rafael, um exemplo de constante? Geralmente, quando você faz uma compra de um bem em prazos curtos, como o televisor, é comum que as 10 parcelas tenham sempre o mesmo valor. Aí é um exemplo de um pagamento com série constante, onde todas as parcelas têm o mesmo valor. Perfeito. Constante significa que todos os meses você vai pagar o mesmo valor. São 10 vezes de R$199. Então, R$199. Variável. O exemplo, novamente, da conta de energia, ela é um valor variável. Depende do consumo que você tem. Então, ela é um exemplo variável. Quanto ao período, ela pode ser periódica. Um exemplo de uma série de pagamento periódica, Rafael. O exemplo do televisor também expressa isso. Se você tem 10 parcelas, essas parcelas serão mensais. Então, há um período definido entre elas e esse período é sempre igual a um mês. Perfeito. E não periódicas quando não tem esse período. Às vezes, você tem algum, por exemplo, financiamentos rurais, né? Financiamentos rurais, quando faz no BASA, por exemplo. Normalmente, você tem ali um período... Como é que chama, Rafael? Um período de carência. Isso, um período de carência. Então, elas não são periódicas. E agora, uma classificação ainda mais importante é quanto ao pagamento. Como é que é feito o pagamento? Essa classificação, ela é mais importante porque ela é que vai determinar as nossas equações. É essa classificação aqui que vai determinar as nossas fórmulas a seguir. Então, a classificação, ela pode ser imediata, ou seja, no início. Então, ela é chamada de pós-tecipada ou... A imediata, geralmente, ela é feita imediatamente após o primeiro período. Por isso que ela está com o pós-tecipado. Ah, é 30 dias. Exatamente. Então, quando mencionar imediata ou pós-tecipada, é a mesma série de pagamento. Ela vai ocorrer sempre no final do primeiro período. Um exemplo bem clássico da série de pagamento imediata é quando você faz um empréstimo no banco. O que acontece quando você faz um empréstimo no banco? Você não começa a pagar no ato do empréstimo. Ou seja, geralmente, começa a pagar a primeira parcela um período após a primeira parcela. Ou seja, 30 dias após, se for um financiamento mensal, ou 12 meses, se for um financiamento anual. Inicia fazendo o pagamento. Você vai pagar 30 dias depois. Antecipada é quando eu tenho a entrada. Eu já inicio também fazendo o pagamento. Não tem um período de 30 dias. É uma carência zero. Já inicio fazendo o pagamento. E a diferida é que não tem uma regra. Não tem uma regra para você fazer isso. Normalmente, a gente fala que é um período quando você tem carência. Então, isso aqui é muito utilizado para quando você tem valores muito altos, financiamentos rurais, valores altos. Ou algumas lojas também, em algumas promoções que elas colocam, elas colocam mês de outubro ali, setembro, elas já fazem... Compre agora para você começar a pagar em janeiro do ano que vem, em fevereiro do ano que vem, 3, 4 meses de carência para frente. Então, são as séries diferidas. Você vai começar, por exemplo, você comprou uma camisa em outubro e vai começar a pagar só em janeiro. Tem juros que você vai pagar ali. Em novembro, dezembro, vai ter os juros. Só que a parcela em si, o pagamento em si do produto, você começa a pagar em janeiro. É lógico que ali nesse período de carência, você vai estar pagando juros. Ok? Então, a classificação, elas podem ser pós-tecipadas, ou seja, 30 dias depois. Elas podem ser antecipadas, ou seja, sem entrada, logo no início. E ela pode ser diferida, quando tem uma diferença de tempo maior. Exatamente. O que deve ficar bem... Você deve ficar bem atento à questão do imediata. Porque a imediata induz a você pensar, o professor Jonimar até brincou, exatamente isso. Induz você a achar que ela está sendo feita no início, e na verdade, ela é no final do período. Imediata não é imediatamente a compra, e sim imediatamente ao término do primeiro período. Muito bem. Olha só aqui. Série de pagamentos imediatas, ou seja, aquelas que a gente vai fazer 30 dias. A gente coloca 30 dias, mas pode ser se eu estiver trabalhando em meses, ou seja, um mês depois. Se o meu período de tempo for ano, vai ser um ano depois. Imediatamente, um período após o que você estiver trabalhando. Mas, normalmente, os exercícios, os problemas do dia a dia, são em meses. São imediatamente 30 dias depois. Para determinarmos o valor presente, então, esse PV, o que é o PV? Valor presente. Só para a gente saber. Valor presente é aquele capital do início, do produto, do que você estiver trabalhando. O valor daquele investimento, o valor daquele imóvel, o valor daquele eletrônico, é o PV, é o valor presente. O PMT são os pagamentos mensais, são os pagamentos imediatos. Vamos chamar de parcelas. São as parcelas. PMT são parcelas. O I, vocês já conhecem, são as taxas. O I, são as taxas. E o N, tempo. Período. Essas abreviações têm essas nomenclaturas, porque série de pagamento, a gente utiliza, do mercado financeiro, utiliza esses termos, que vem do inglês, que é present value, valor presente. PMT, que é payment, a taxa, interest, e o período, que é enésimos tempos. Ok? Vamos ver um exemplo para a gente aplicar essa equação. Realizado o empréstimo, deve-se pagá-lo em seis prestações, seis prestações, ou seja, seis parcelas. Seis parcelas. Correto? Mensais, iguais e sucessivas de R$ 200. Eu sei que cada uma das parcelas vão custar R$ 200. Sabe-se que a taxa deste financiamento foi de 4% ao mês. Então, mensais, taxa mensal, perfeito. É para se determinar o valor deste empréstimo. Quem é esse empréstimo? É o valor que você está retirando, vamos dizer, da financiadora, do banco. Então, esse vai ser o meu PV. Ele quer saber qual é o valor que você está financiando, está emprestando, ou pegando emprestado. Então, é o valor presente. Substituindo as nossas informações aqui, na equação que a gente acabou de ver, PV, present value, PMT, que vai fazer o quê? Multiplicar. E aí a gente tem 1 mais I elevado a N. Deixa eu diminuir esse parênteses aqui. 1 mais I elevado a N menos 1. Embaixo nós vamos ter 1 mais o I elevado a N vezes I. Não é 1 aqui no final. Pronto. Essa é a minha equação. Só para voltar, para vocês verem ela montada aqui, a mesma coisa. Tá bom? Mesmo exercício, a mesma equação que a gente escreveu lá na frente. E agora a gente vai substituir as informações. Vejam só, os cálculos aqui, a gente vai precisar de uma calculadora, de uma calculadora científica para te ajudar, facilitar a fazer esses cálculos. Se você quiser fazer na calculadora comum ou sem calculadora, conseguem, só que você vai gastar um tempo maior na realização desses cálculos. Então a calculadora científica vai ser de primordial ajuda na resolução desses exercícios. Muito bem. Novamente, lendo o problema, agora que a gente já vê o problema e a equação. Realizando o empréstimo, eu vou pagar ele em 6 parcelas. E aí cada parcela terá um valor de R$200. A taxa foi de 4%. E ele quer saber qual foi o valor que foi emprestado. O PV. Substituindo as informações que o problema nos deu, nós vamos ter PV, que é o X da questão, que é o que o exercício quer descobrir. Eu vou ter 200 que multiplica. E aí, substituindo os valores, 1 mais. Vocês já sabem que o 4%, estou fazendo aqui em cima, 4% é o quê? 4 sobre 100. 4 por 100. Que se a gente dividir vai dar 0,04. Toda vez que tem porcentagem, nas equações, a gente coloca a sua forma decimal. Pronto. 1 mais 0,4 elevado a 6. Tudo isso. Menos 1. Embaixo, nós vamos ter 1 mais 0,04 elevado a 6 vezes o I, que é a taxa novamente, que é 0,04. Senhores, o que a gente vai fazer agora para frente aqui é resolver essas operações matemáticas que vocês já resolveram, por exemplo, na forma do juro composto. aqui dentro é juro composto. 1 mais I, ou seja, 1 mais 0,04 ali, a forma juro composto. Vocês já fizeram esse cálculo em algum momento da nossa disciplina. Vamos resolver, então, aqui, só para diminuir, facilitar, fazer mais passo a passo esse primeiro exemplo. Então, nós vamos ter PV 200 e multiplica. Em cima, nós vamos ter 1,04 elevado a 6. Fazer esse aqui bem passo a passo, 1,04 elevado a 6 menos 1. Embaixo também, 1,04 elevado a 6. tudo isso vezes 0,04. O que a gente fez? Desse segundo para o terceiro exemplo, essa linha aqui, a gente somente somou os valores dentro do parênteses aqui. Somou 1 mais 0,04 que vai dar 1,04. Muito bem. Agora, a gente vai elevar isso utilizando uma calculadora. Trazer para aqui. muito bem. 1,04 elevado a 6 vai dar quanto, professor Rafael? Aproximadamente 1,26 53 19. 1,26 53 19. Menos 1? 0,26 53 19. 0,26 23, né? 26 53 19. 5 3 19. Observe que aqui a gente já subtraiu com o número 1. Elevou e subtraiu com o número 1. Embaixo nós vamos ter Opa fazendo a linha aqui de baixo Muito bem. Embaixo nós vamos ter 1,04 elevado a 6 vai dar também 1,26 56 19 né? Perfeito 19 vezes 0,04 elevado a potência e depois multiplicado por 0,4 vai dar 0,05 0,6 1,276 0,05 0,6 1,276 Isso a gente já elevou a potência e ao mesmo tempo multiplicou o resultado por 0,04 que é o valor da taxa. Perfeito Finalizando aqui agora o que a gente vai fazer? Eu tenho uma divisão É simples eu vou ter uma divisão ali de dois valores Primeiro a gente resolve essa divisão Esse número dividindo esse Ok? Uma divisão de 0,26 53 19 Esqueci de colocar o número 9 aqui Dividido por 0,05 0,06 1,276 Isso vai dar o número 5,24214 Lembrando que a gente está usando o máximo de casas possíveis e aí no teu cálculo se você conseguir usar 10 casas decimais 12 casas decimais vai dar uma precisão um pouco maior Para efeitos didáticos a gente está trabalhando com 5, 6 casas decimais para não ficar tão pequeno no slide para vocês 5, 6 casas decimais são isso aqui Após a vírgula eu tenho 1, 2, 3, 4 5 números após a vírgula aqui Ok? Para finalizar para eu saber qual foi o valor presente emprestado nesse exemplo basta multiplicar o 200 vezes esse número 5,24214 que vai dar um total de 1,048 reais e 43 centavos 1,048 reais e 41 43 centavos Pronto Esse é o meu valor inicial emprestado 1,048 reais e 43 centavos Esses 1,048 reais e 43 centavos ao ser emprestado ficou para ser pago em 6 parcelas de 200 reais Isso aí já dá para você ver qual foi o valor dos juros um pouco por cima porque se a gente multiplicar 6 vezes 200 vai dar 1,200 ou seja essa diferença de 152 reais é os juros que você está pagando por ter emprestado um dinheiro por 6 meses Exatamente Só voltando um pouquinho na fórmula anterior Na fórmula? Se vocês observaram no denominador eu tenho i que multiplica 1 mais i elevado a n e o professor na resolução ele colocou invertido mas como a gente sabe como eu tenho uma multiplicação de fatores a multiplicação ela permite a permutação dos termos sem alterar o resultado então para quem ficou com dúvida nessa transição ali do número não vai afetar o resultado já que é uma multiplicação tipo 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3 exatamente desculpa aí a ordem ainda na resolução do problema é possível resolver esse cálculo utilizando uma calculadora simples de 4 operações sim já que uma potência quando eu tenho 1 mais 0,04 que deu 1,4 elevado a uma potência a 6 basta multiplicar 1 vezes 0,4 vezes 1,04 vezes 1,04 6 vezes e aí sim é possível resolver utilizando uma calculadora simples manualmente se torna um pouquinho mais árduo já que você está trabalhando com muitas casas decimais mas calculadora simples é possível resolver esse tipo de caso já que a gente tem uma potenciação que é uma sequência de multiplicações muito bem o que o Rafael falou né você vai pegar assim 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04 vezes nossa e aí quantas vezes o exercício estiver pedindo essa multiplicação no caso 6 vezes um segundo exemplo o empréstimo de 10 mil ele foi concedido a uma instituição financeira e esse empréstimo ele vai ser liquidado como em um ano ele vai ser liquidado em um ano com prestações mensais iguais ok isso aqui com prestações mensais iguais sabe-se que a taxa de juros é de 3% ao mês 3% ao mês determine o valor de cada prestação nesse exemplo aqui ele quer saber o valor de quem de PMT eu não sei o valor do PMT então nesse aqui ele quer saber o valor do PMT no anterior ele queria saber o valor do valor presente do PV a fórmula é a mesma só colocada para vocês então o TPMT que multiplica na parte de cima nós temos 1 mais i elevado a n menos 1 e na parte de baixo nós vamos ter o i eu vou fazer o i lá de cá agora para os alunos para eles verem que não importam então eu vou ter aqui 1 mais i elevado a n e o i já está lá de cá aqui para fazer a multiplicação basta substituir os valores cada qual no seu respectivo quadrado e realizar o cálculo então substituindo as informações esse 10 mil é quem o meu PV um empréstimo de 10 mil qual foi o valor da negociação então coloca o 10 mil uma dica é você colocar o 10 mil sem o ponto porque se você coloca um zero ponto e depois três zero na calculadora a calculadora vai entender como 10 então você coloca 10 mil sem essas informações sem o ponto aqui ok a não ser que for vírgula você só usa o ponto na calculadora quando é vírgula o PMT é justamente o objetivo do problema então nós não sabemos substituindo as informações nós vamos ter 1 mais a taxa que é 3% que dividido por 100 vai ficar 0,03 elevado a 1 ano gente 1 ano tem quantos meses já que a taxa está em meses e as prestações são mensais são mensais então o ano tem 12 meses 12 meses então elevado a 12 tudo isso menos 1 aqui embaixo nós vamos ter 0,03 que multiplica 1 mais 0,03 elevado a 12 pronto o que nós fizemos até agora lemos colocamos ali a equação e substituímos os valores não fizemos nenhum cálculo os primeiros cálculos nós vamos fazer agora ok não teve ainda nenhum cálculo e é muito tranquilo porque você pode resolver isso com calculadora com essas equações bem tranquilamente agora o que a gente vai fazer somar né 1 mais 0,03 vai dar quanto 1,03 só para fazer aqui em cima 1 mais 0,03 quanto que dá isso 1,03 e agora a gente vai pegar esse 1,03 e elevar a 12 elevar a quanto a 12 então vamos ter aqui 10 mil igual PMT que multiplica Rafael 1,03 elevado a 12 vai dar 1,42 1,42 57 60 60 887 8 colocou todos os valores trabalha até um pouquinho mais é bom menos 1 vou deixar agora fazer um no anterior a gente fez direto agora a gente vai fazer nesse aqui com menos 1 e aqui embaixo eu vou ter 1,03 1,03 elevado a 12 vai resultar no mesmo número 1,42 57 60 887 esse número vezes 0,03 vai resultar no 0,042 77 82661 661 pronto o que a gente fez aqui elevou 1,03 elevado a 12 em cima menos 1 está escrito ali no denominador o número que está abaixo o que a gente fez 1,03 elevado a 12 vezes vezes 0,03 pronto basta fazer agora trazer para cá então eu vou ter 10.000 igual ao PMT que multiplica em cima 1,4257 60 887 menos 1 esse 1 daqui deixa eu pegar aqui uma linha vermelha esse 1 logo do início do número vai morrer com esse 1 do número final simples simples então nós vamos ter aqui 0,4257 60 887 dividido pelo 0,042772 8,826 8,2,6 ok basta dividir então esses números o de cima pelo de baixo aqui essa fração correto ao dividir esse número de cima pelo seu de baixo aqui nós vamos ter dividão ok fazer essa divisão nós vamos ter quanto 10.000 igual PMT que multiplica 0,4257 60 8,827 dividido por esse número que está abaixo vai dar 9,95 9,95 4004 4004 4004 nesse aqui o Rafael já fez uma simplificação já deixou com 5 casas decimais por fim gente esse número que está multiplicando aqui o problema olha só aqui eu tenho que ter uma multiplicação esse número ele vai passar para o outro lado dividindo vai passar para o outro lado dividindo então nós vamos pegar agora e fazer essa divisão pronto então eu vou ter aqui ó 10.000 e aquele 9,95 9,95 4004 vai ser igual a quanto? PMT ao dividir isso aqui a gente vai ter a nossa resposta procurada qual a resposta procurada Rafael? então fazendo a divisão de 10.000 dividido pelo valor 9,95 4004 deu 1.004 e 62 1.000 reais 1.004 reais e 62 centavos 62 centavos nesse caso você pegou emprestado 10.000 vai pagar esses 10.000 em 12 parcelas de 1.004 reais e 62 centavos só fazendo uma correçãozinha deu 9,95 4004 4004 tem outro zero aqui outro zero ok a diferença no final vai dar centavos exatamente o que a gente tem que tomar cuidado é que quanto mais arredondamento você fizer menos precisão você tem no final outra coisa aquele aluno que está tentando utilizar a calculadora científica e está com dificuldade lá no fórum de notícias posta o modelo da tua calculadora ou uma foto da calculadora porque cada calculadora tem procedimentos diferentes tem calculadora que tem uma representação x elevado a y y elevado a x ou o acento circunflex como potenciação então a gente precisa saber qual modelo você está utilizando para poder esclarecer essas dúvidas e essas dúvidas podem ser tiradas lá no fórum de dúvidas muito bem um terceiro exemplo aqui um veículo está à venda por 30 mil à vista ou você dá uma entrada de 20% e o restante em prestações mensais durante um ano se a taxa de financiamento for de 2% ao mês qual será o valor de cada prestação nesse exemplo aqui ao ler o problema um veículo ele está à venda por 30 mil à vista com ou você dá uma entrada de 20% e o restante em 12 prestações um ano tem 12 meses 12 prestações se a taxa de financiamento for de 2% ao mês qual será o valor da prestação nesse exercício você tem que fazer um cálculo extra antes porque se você substituir as informações diretas você pode considerar que o 30 mil é o valor presente só que se você for pagar parcelado 30 mil não vai ser o valor presente correto porque você já vai ter quitado uma parte 20% então primeiro você tem que calcular quanto que é 20% de 30 mil ou seja o valor da entrada e o restante é o que você vai pagar então fazendo um exercício nós já fizemos esse exercício né Rafael no caso 20% de 30 mil vocês já viram lá como é calcula porcentagem no início 20% de 30 mil vai dar quanto 10% 6 mil reais 20% 6 mil reais esses 6 mil reais como que você vai pagar ele à vista é a sua entrada 20% é igual a 6 mil reais ou seja a entrada o que que você vai parcelar o restante né parcelar quem vou fazer de outra cor sem ser o preto vou fazer um vermelho aqui quem que você vai parcelar você vai parcelar o valor de 24 mil reais esse sim é o que você vai parcelar esses 24 mil reais é o seu valor presente para resolver esse exercício das parcelas porque 30 mil você tinha que fazer aquele desconto de 20% que é 6 mil e os 24 que você vai parcelar substituindo na equação nós vamos ter fazendo já direto esse exercício valor presente 24 mil 24 mil igual PMT eu quero saber quanto que vai ficar cada parcela que multiplica 1 mais a minha taxa que é 0,02 elevado a 12 é um ano ok durante um ano são 12 meses tudo isso menos 1 opa até o final não só até ali pronto embaixo nós vamos ter 0,02 que 1 1 mais 1 mais 0,02 elevado a 12 pronto nesse caso desse exercício aqui agora as operações matemáticas 1 mais 0,02 elevado a 12 vai dar o valor de 1,26 aproximadamente menos 1 já pra gente ocupar um pouquinho menos espaço e a letra ficar um pouquinho maior vai dar 0,26 82 42 0,26 82 42 82 42 e embaixo nós vamos ter 1,02 elevado a 12 vezes 0,02 vai resultar no número 0,0253 já fazendo a multiplicação pelo 0,2 53648 pronto como eu quero saber o valor da parcela primeiro eu tenho que fazer essa divisão dessa fração fazendo essa divisão dessa fração nós vamos ter 24 mil reais vai ser igual ao PMT e multiplica a divisão de 0,26 82 42 por 0,0253 648 é um número 10,575364 10,575364 esse número aqui que a gente acabou de encontrar esse 10,57 ele vai passar para o outro lado dividindo ok? ele vai passar para o outro lado dividindo então assim nós vamos ter que o PMT PMT vai ser igual a 24 mil reais dividido por esse número 10,57 5364 5364 8 no final nós vamos ter como resultado final a divisão de 24 mil por esse número Rafael vai dar o número 2269,43 2.269,43 ok? então você vai comprar um carro de 30 mil você vai dar uma entrada de 6 mil reais e vai parcelar os outros 24 mil em 12 prestações quanto que vai ficar cada uma das 12 prestações cada uma das 12 prestações vão ficar de 2.269,43 nesses exemplos três exemplos que a gente fez aqui nós tínhamos valor presente e parcela nesses exemplos aqui agora envolve valor futuro e parcela a ideia é a mesma a equação muda ainda mais fácil olha só eu não tenho todo aquele cálculo embaixo eu só tenho a divisão pela taxa ficou mais fácil ok? as informações são as mesmas PMT parcela agora eu vou ter o FV que é de valor futuro assim nós vamos ter um investidor ele vai aplicar mensalmente na caderneta de poupança 500 reais ele vai saber que esse dinheiro vai render quantos por cento ao mês? a nossa poupança rende quase nada rende 0,08% ao mês só que ele vai deixar isso lá durante 5 anos 60 depósitos de 500 reais quanto que ele vai juntar até o final? para fazer isso a gente usa aquela equação que a gente acabou de ver que é qual? valor futuro ou FV ou VF futuro valor PMT parcela e multiplica 1 mais I a parte de cima não muda ok? menos 1 embaixo que ficou mais fácil só o I assim a gente substitui as informações nesse exercício ele quer saber o valor futuro quanto que eu vou ter daqui a 60 meses se todo mês eu colocar quanto lá? 500 reais né? sabendo que esses 500 reais vai render como? vai render a essa taxa de 1,0 lembrando que o 0,08 ainda falta dividir por 100 0,08 aqui por 100 isso vai dar 0,008 0,08 então aqui eu vou ter 0,008 tudo isso elevado a 60 menos 1 dividido por quem? por 0,008 pronto aqui a gente resolve o parênteses de uma maneira mais tranquila então nós vamos ter aqui valor futuro vai ser igual a 500 reais que são as parcelas que eu estou colocando todo mês e 1 mais 0,008 vai dar 1,008 elevado a 60 quanto nós vamos ter Rafael? 1,61 2,9 2,9 2,9 90 9 90 e 1,9 tudo isso menos 1 e aqui embaixo dividido por 0,008 simples bem simples esse 1 aqui mata esse 1 daqui né? então em cima nós vamos ter o número trazendo pra cá essa operação nós vamos ter valor futuro 500 reais eu estou aplicando todo mês em cima nós vamos ter o número 0,06 opa não 0 não 6 1,2 9 9 0 9 dividido por 0,008 essa divisão aqui Rafael vai me dar um valor de 76,62 76,62 38 625 625 multiplicando esse número pelo 500 nós vamos chegar ao meu valor futuro se você aplicar todo mês 500 reais na poupança considerando esse rendimento de 8% ao mês daqui a 60 meses você vai ter o montante de finalizando o cálculo 38.311 reais e 93 centavos 93 exatamente 38.311 e 93 pronto se você fizer esse investimento de colocar todo mês 500 reais na poupança durante 60 meses ao final dos 60 meses você vai ter uma quantia de 38.311 reais e 93 centavos isso você aplicando na poupança que é o nosso menor rendimento que a gente tem no mercado você tem outras variações por exemplo tesouro direto CDB ações que rendem mais às vezes tem um risco maior mas tem um rendimento melhor do que é a nossa poupança ok se você tivesse pegado esses 60 reais e todo mês colocado desculpa esses 500 reais e todo mês colocado no seu colchão depois de 60 meses você ia ter lá quanto? 30 mil reais olha a diferença de 8 mil já em um período bem curto de tempo muito bem mais um exemplo para a gente trabalhar isso daqui olha só daqui a um ano um ano são 12 meses serão necessários quanto? 5 mil daqui a um ano serão necessários 5 mil para adquirir um certo maquinário que quantia é necessário aplicar todo mês que quantia eu devo aplicar todo mês considerando que essa quantia que eu aplico todo mês renda 2% ao mês para que a gente consiga comprar esse produto então esse 5 mil é o meu valor futuro eu quero atingir um valor futuro de 5 mil quanto que eu devo aplicar todo mês para atingir esse valor de 5 mil lá na frente a fórmula é a mesma valor futuro PMT multiplica 1 mais a nossa taxa i elevado a n menos 1 tudo isso dividido por i o valor futuro agora ele nos deu que são os 5 mil e ele quer saber quanto que eu devo aplicar todo mês então ele quer saber o valor do meu PMT sabendo que esse essa parcela vai render 0,02 ao longo de 12 meses 1 ano menos 1 da fórmula e aqui embaixo nós vamos ter 0,02 agora basta a gente fazer esses cálculos que nós já fizemos várias vezes aqui na nossa aula de hoje somar primeiro soma depois eleva a potência então nós vamos ter aqui 500 reais 5 mil desculpa 5 mil reais vão ser igual a a minha parcela PMT que multiplica Rafael 1,02 elevado a 12 vai dar 1,26 8218 1,26 8218 menos 1 vai dar o que? 0,26 821 41 0,26 8218 41,18 perfeito tudo isso dividido pelo 0,02 fazendo essa divisão nós vamos ter 5 mil que vai ser igual a PMT que multiplica aquele valor ali 0,26 8218 dividido por 0,02 vai dar 13,4129 20 e 9 isso perfeito basta então fazer essa divisão ok essa divisão aqui de 500 de 5 mil por que eu estou com esse 500 na cabeça? 5 mil por esse 13,41 41 29 igual a quem? PMT no final a divisão desses valores é a minha resposta significa que o meu valor minhas parcelas serão de dividindo 5 mil por esse 13,41 372,80 370 e 2 e 80 centavos 80 centavos pronto essa vai ser a minha parcela se eu quero ter 5 mil daqui a 12 meses para comprar uma maquinária eu tenho que colocar todo mês naquela aplicação de 2% 372,80 centavos essas são as séries de pagamentos quando a gente tem períodos de 30 dias depois essas aqui são com períodos antecipados são o que a gente chama de sem entrada sem entrada o que vai variar na fórmula se vocês podem observar é só o expoente no denominador que passa a ser n-1 não vamos resolver nenhum exemplo porque a situação é a mesma o que você vai ter que tomar cuidado é se o pagamento for sem entrada você usa imediata se você tiver uma entrada no mesmo valor das parcelas você usa antecipada perfeito vou deixar eles com os exercícios né Rafael temos uns exercícios para vocês opa aqui os exemplos das só passando as equações posso ser aqui cadê muito bem essa daqui é a mesma ideia série de pagamento antecipada só que aqui é de valor futuro de novo eu tenho uma multiplicação acrescento de 1 mais i que é o de 1 para 100 entradas 100 entradas isso aqui comprou pagou não tem período lá na frente as diferidas né essas diferidas para determinar o valor presente de uma série de N pagamentos com uma taxa de juros e com carência de M pagamentos então eu vou ter que saber quem é esse M basta substituir novamente ao saber o valor de M pagamentos quando tem aquela carência ali por exemplo com carência de 3 meses então aqui eu vou colocar 12 prestações mais 3M ok então eu vou colocar essa informação aqui na hora de fazer esse cálculo basta ficar observando isso nas minhas nas minhas equações nos meus problemas lê ele com atenção tá bom e aqui série de pagamentos diferidas né com valor futuro você segue a mesma ideia da anterior que a gente já viu hoje série de pagamentos perpétuas né é uma série de pagamentos perpétuas isto é um número ilimitado de termos não tem fim né os termos os pagamentos não tem fim aquele pagamento pode ser calculado a partir do valor presente sendo que a expressão que possibilita é essa daqui é bem simples né como é que eu calculo isso valor presente vou pegar as parcelas e dividir pela minha taxa ok valor perpétuo eu vou pegar o valor presente que vai ser igual a quantidade de parcelas dividido pela taxa dos exercícios ok e agora vocês tem 5 exercícios pra fazer essa resolução a gente já volta daqui um pouquinho pra gente fazer a correção e mais um aprofundamento pra gente fixar bem esse conteúdo de série de pagamentos ficamos no aguardo muito bem alunos estamos de volta e agora a gente vai fazer resolução dos nossos exercícios né Rafael vamos começar por esse daqui questão número 1 primeiro exercício pede pra determinar o preço à vista quando falo preço à vista você já sabe que ele está falando do meu PV do present value de um televisor que você financiou em 5% ao mês por que você financiou em 5% ao mês porque você comprou esse televisor em 10 prestações né ao comprar em 10 prestações você acaba pagando juros que é aquele 5% ao mês correto cada prestação que você está pagando é um valor fixo de 3 mil reais e a primeira vence um mês após a compra né imediatamente um mês após a sua compra e ele quer saber qual é qual seria o preço dessa TV à vista já que a prazo você está pagando 3 mil né 10 de 3 300 10 vezes 300 3 mil e a vista quanto que custa essa TV é isso que a gente vai fazer nesse momento tenho certeza que nossos alunos já encontraram a resposta a fórmula é essa né valor presente presente valor vai ser PMT PMT é a parcela que multiplica 1 mais i elevado a n menos 1 tudo isso dividido por i que multiplica 1 mais i elevado a n muito bem essa é a minha equação e esses são os valores basta substituir essas informações o famoso cada qual no seu quadrado então nós vamos ter PV que é o meu presente valor a minha parcela foi dada né 300 substituindo as informações eu vou ter aqui 1 mais a taxa que é 0,05 elevado a quanto? a 10 tudo isso menos 1 embaixo a mesma coisa 0,05 e 1 mais 0,05 elevado a 10 pronto substituímos cada informação no seu respectivo local no seu respectivo quadrado e agora fazer as operações com as calculadoras de vários vários modelos de calculadoras pode ser resolvido isso aqui e aí você tem que ver o modelo específico que você está utilizando muito bem para fazer esses cálculos vamos fazer o seguinte primeiro a gente tem que resolver esses parênteses né então eu vou ter aqui o meu PV 300 não mexi e aqui eu vou resolver aqui em cima nós vamos ter quanto? 1,05 elevado a 10 ok? 1,05 elevado a 10 menos 1 embaixo nós vamos ter o que? 0,05 que multiplica 1,05 elevado a 10 gente olha o que a gente fez dessa linha para essa nós somamos os parênteses só isso só isso somamos os parênteses tá bom? fechado a soma dos parênteses agora a gente vai fazer a resolução a da potência então nós vamos trazer pra aqui ó então vou ter meu valor presente a minha parcela que é 300 reais e 1,05 elevado a 10 vai dar quanto Rafael? 1,62 8,8 1,62 8,8 8,8 9,4,6 9,4,6 tudo isso menos 1 1,62 8,8 9,4,6 menos 1 esse 1 daqui vai eliminar com esse 1 daqui correto? então simplificando aqui nós vamos vai dar 0 aqui e aqui a gente vai ter 0 vamos ter aqui 300 que multiplica 0,62 8,8 9,4,6 embaixo nós vamos ter 1,05 elevado a 10 vai dar 1,62 8,8 9,4,6 vezes 0,05 nós vamos ter 0,08 1,4 4,4 7 7 pronto passo o seguinte fazer a divisão da minha fração 300 que multiplica fazendo essa divisão do numerador pelo denominador aqui nesse canto divisão esse resultado vai ser o resultado aqui vai ser 7,72 17 375 3 7 5 no final para saber qual o valor presente da TV basta multiplicar 300 vezes 7,72 17 375 que vai dar o valor de 2.316,52 2.316,52 olha a diferença como você pagou a prazo a TV você pagou 3.000 reais dividido em 10 vezes de 300 se você tivesse comprado essa TV à vista você pagaria 2.316,52 52 centavos uma diferença de 684 reais exatamente como o professor Junimar comentou se você tivesse calculado a soma das parcelas daria 3.000 reais logo à vista o valor vai ter que ser inferior aos 3.000 reais já que pagando à vista você deixa de pagar juros só parabenizando a escola Emburana lá de Estrela de Rondônia que mandou o resultado o resultado correto Emburana Estrela de Rondônia passei lá perto domingo muito bem a questão número 2 um empréstimo de 5.000 reais um empréstimo de 5.000 reais ele foi concedido por um banco e esse empréstimo vai ser liquidado em quanto tempo 6 meses ok vai ser liquidado em 6 meses com prestações lá mensais iguais ou seja todo mês sabe-se que a taxa de juros foi de quanto de 2% ao mês determine o valor de cada prestação determine o valor de cada prestação então esse um empréstimo de 5.000 reais é o meu valor presente ok um empréstimo de 5.000 reais é o meu valor presente isso aqui é meu N né 6 aqui é meu N correto esse aqui é minha taxa e o exercício quer saber o PMT o exercício quer saber qual vai ser o valor de cada prestação substituindo na mesma equação que a gente acabou de resolver para facilitar a vida de vocês valor presente present value PMT que é o pagamento que são as parcelas a 1 mais I elevado a N menos 1 embaixo I para começar com I então vou ter I que multiplica 1 mais I elevado a N pronto substituindo as informações ele já deu agora o valor presente nesse eu tenho o valor presente 5.000 e ele quer saber qual é o valor da parcelas meu PMT substitui-se as informações 1,1 mais 0,02 elevado a 6 menos 1 embaixo nós vamos ter 0,02 e abre o parênteses para 1 mais 0,02 elevado a 6 pronto montou cada qual no seu quadrado e agora fazemos os devidos cálculos os devidos cálculos legais para fazer isso o que a gente vai ter aqui os meus 500 reais continua no cantinho não estou mexendo nele por enquanto tem que resolver esses parênteses aqui 1 mais 0,02 vai dar 1,02 que elevado a 6 vai dar 1,12 6162 1,12 6162 6162 tudo isso menos 1 e aí você já pode fazer isso aqui direto aí no seu caderno esse 1 aqui vai eliminar esse 1 daqui então isso aqui vai ficar vai sumir e esse 1 daqui vai sumir daqui também então nós vamos ter aqui 0 igual a 0,12 6162 embaixo nós vamos ter 1,02 elevado a 6 vai dar 1,12 6162 vezes 0,02 vai resultar vai resultar no número 0,02 2523 ok? para finalizar a gente vai ter que fazer essa divisão essa fração aqui a gente traga isso para cá e aí a gente vai ter 500 quer dizer 5.000 rapaz mas o 500 hoje não sai na minha boca 5.000 que multiplica ao fazer a divisão de 0,12 6162 por 0,02 25 23 nós vamos ter o número só um minutinho 5,60 1474 5,60 1474 74 e aí vocês já estudaram muitas vezes a equação do primeiro grau esse número está multiplicando a variável aqui o PMT ele vai passar para o outro lado dividindo né então assim eu vou ter que o meu 5.000 5.000 vai ser igual a PMT e o 5,60 ele vai passar para cá 5,60 1474 5,60 1474 fazendo a divisão de 5.000 por esse número nós vamos ter o resultado da minha parcela que é 892 reais e 62 centavos 892 reais e 62 centavos olha que moleza só ressaltando que na expressão no numerador que a gente tinha 1 mais 0,02 elevado a sexta potência menos 1 primeiro faz o que está dentro do parênteses que vai dar 1,02 eleva a potência ou seja você vai pegar 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 tal forma que 1,02 apareça 6 vezes e aí menos 1 dá o valor apresentado de 0,1261 e etc então não esqueçam de fazer aquela subtração de menos 1 depois que você resolver a potência senão o resultado vai dar equivocado só parabenizando a aluna Débora lá da escola Dona Benta de Jiparaná e a professora Aparecida que mandar os resultados e os resultados corretos esses alunos são fera muito bem feito o exercício passamos para o próximo hoje fomos bonzinhos só 3 agora o terceiro é um exercício da SESP quem gosta de fazer concurso sempre tem um embate com a SESP e aqui nós temos um exercício de matemática financeira olha só uma pessoa uma pessoa comprou um veículo né ao comprar o veículo ele deu uma entrada qual foi o valor da entrada de 3.500 uma entrada vamos notar essa informação aqui entrada igual a 3.500 reais ok uma entrada igual a 3.500 reais no ato da compra e no ato da compra 3.500 e mais ok 24 prestações mensais e consecutivas de 750 reais e mais PMT né parcelas no valor de 750 reais foram um total de 24 prestações consecutivas iguais a 750 reais sendo que essa primeira prestação ela foi paga imediatamente um mês após a compra né e o vendedor vai cobrar o que juros de 2% ao mês já que foram parcelados em dois anos né 24 prestações tem esse juros de 2% ao mês e aí ele traz uma informação aí que a gente não vai não vai ser necessário usar no nosso problema tá bom essa informação aqui nós não vamos levar ela em consideração pra gente fazer o exercício só com essas informações já colocadas a gente consegue chegar no nosso problema a partir da equação que nós já estamos desenvolvendo qual é a equação que a gente está desenvolvendo nessa daqui ó PV vai ser igual PMT que multiplica 1 mais I elevado a N embaixo eu vou ter I que multiplica 1 mais I elevado a N essa são essa equação que eu vou conseguir resolver esse exercício e aí tem umas informações extras que nem vai ser necessário ser utilizada nessas informações aqui nesse quadro eu já tenho toda a informação ele quer saber então o valor do carro né qual é o valor do carro na resposta final então eu tenho que saber aqui ó o meu PV se eu juntar tudo isso aqui a entrada mais as prestações eu vou determinar qual era o valor do carro perfeito ao somar a entrada mais as 24 prestações eu vou ter o valor do carro à vista então seria fácil né Rafael alguém poderia pensar é só multiplicar 24 vezes 750 mais 3 mil teria a resposta exatamente só que nesse caso como há cobrança de juros então o valor à vista vai ser diferente daquele que você vai realmente pagar já que você está pagando juros que foi acrescentado esse valor à vista só parabenizando a aluna cíntia do problema 2 que também enviou a resposta então parabéns aluna se você também acertou e o Rafael não leu seu nome manda o nome para ele que ele vai falar o nome de você aqui tá bom queremos sua participação continuando aqui nós vamos resolver esse exercício ok a prestação ele deu 750 a taxa foi dada e o tempo foi dado e aí eu vou abrir um espaço aqui para a gente resolver esse exercício muito bem anexar aqui a fórmula novamente para a gente não nos perdermos dela PMT 1 mais i elevado a n menos 1 embaixo nós vamos ter o i que multiplica 1 mais i elevado a n pronto vamos substituir as informações que ele deu no exercício valor presente as parcelas 750 reais que vai multiplicar quem o 1 mais a minha taxa que é 0, não lembro de cabeça 2,5% 2,5% então vai ficar 0,025 são quantos meses 24 prestações tudo isso menos 1 aqui embaixo nós vamos ter 0,025 que multiplica 1 mais 0,025 elevado a 24 pronto até agora não fizemos cálculo nenhum agora a gente vai fazer a primeira soma vamos fazer esse aqui mais tranquilamente passo a passo vamos somar dentro do parênteses então vou ter aqui PV 750 que é o valor das prestações então eu vou ter aqui em cima no primeiro parênteses soma ele 1 mais 0,025 vai dar 1,025 elevado a quanto? a 24 prestações tudo isso menos 1 embaixo nós vamos ter a mesma coisa primeiro eu resolvo parênteses então esse 0,025 deixa aqui quieto por enquanto quietinho ali vamos resolver vai dar 1,025 elevado a 24 continuando fazendo cores diferentes que vamos destacando cada equação cada linha que a gente está construindo aqui então eu vou ter 750 e agora a gente vai fazer os primeiros cálculos vou ter resolver o primeiro parênteses com a potência só para facilitar a gente vai resolver a potência e depois na próxima linha a gente faz a subtração então o resultado vai ficar 1,025 elevado a 24 que é ele vezes ele 24 vezes deu 1,80 87 259 1,80 87 259 tudo isso menos 1 e aí embaixo nós vamos ter primeira potência né Rafael? então repetindo 0,025 a gente vai permanecer e aí faz a potência que também vai dar o mesmo valor que deu em cima 1,80 87 259 80 87 259 vamos fazer aqui de vermelho nós vamos ter PV vai ser 750 que multiplica em cima nós vamos fazer agora a subtração antes de eu fazer essa multiplicação aqui lá na frente eu tenho uma subtração então eu vou subtrair esse 1 com esse 1 daqui vai resultar no número 0,80 87 259 e embaixo nós vamos multiplicar o 0,025 vezes o número que está dentro do parênteses que é 1,80 87 259 que vai resultar no valor 0,0452181 0,0452181 0,0452181 0,0452181 perfeito fazendo a divisão vamos ter valor presente vai ser igual a 750 que multiplica 750 que multiplica o resultado da divisão dessa fração que nós temos aqui que é o número 17,88 50 04 17,88 50 04 e aí multiplicando 750 vezes esse 0,0452181 esse 17,88 50 04 nós vamos ter que o valor presente das prestações ou seja as 24 prestações atualizadas para a data de hoje do empréstimo vai ser o número o valor de R$ 13.413,75 R$ 413,75 esse é o meu valor presente ou seja as 24 prestações se você deixasse de pagar parcelado e pagasse a vista ou seja ficaria então R$ 13.413,75 mas eu pergunto Rafael essa era a resposta que o exercício pedia não porque o problema pedia o valor à vista o valor à vista vai incluir a parte das parcelas atualizadas para a data da compra mais o que foi dado de entrada já que o cálculo de juros não incide em cima do valor da entrada então fazendo a somatória dos dois dos R$ 13.413,75 mais a entrada que vocês lembram que foi de R$ 3.500 então só depois desse cálculo é que a gente vai ter realmente o valor à vista do bem o valor à vista ele é calculado a entrada que você deu no início mais esse parcelado que a gente teve que atualizar pelo valor presente assim vamos ter R$ 3.500 valor de entrada mais esse resultado que a gente acabou de encontrar aqui que foi R$ 13.413,75 que vai dar um valor de R$ 16.913,75 muito bem esse é o valor logo a resposta correta é a letra B B de bola perfeito essa é a resposta correta para esse exercício então no exercício na hora que você fizer a leitura do problema voltando no problema aqui você lê ele com atenção vê todas as informações detalhadas a gente é uma sugestão para vocês dizer quem é o valor presente anota do lado quem é a taxa anota do lado quem é a prestação se tiver o que o exercício está querendo saber você faz todas essas anotações e com a equação vocês não vão não tem problema que vocês vão chegar na resposta muito facilmente porque vão ter o auxílio ainda de uma calculadora vocês podem utilizar uma calculadora para resolver exercícios como esse que a gente acabou de trabalhar com vocês correto? então fica tempo só para facilitar aqueles que tiveram dificuldade de resolver potenciação usando a calculadora simples até amanhã a gente vai deixar lá no fórum de dúvidas e tutoria dentro da página da disciplina como resolver potência usando calculadora simples um texto digitalizado com exemplos de como fazer essas potências perfeito e agora a gente vai deixar mais um aviso para os nossos alunos Rafa das nossas atividades que foram prorrogadas ao longo dos semestres vejam aqui no nosso slide que a gente vai disponibilizar para vocês agora olha só atividade de percurso da disciplina de matemática financeira atividade 1 qual foi a atividade 1? aquela que envolveu juros simples e juros compostos elas foram feitas até o dia 22 era até o dia 22 e atividade 2 tarefa e questionário de série de pagamento e amortização que era para o dia 7 do 3 todas elas foram prorrogadas para a data de 15 do 3 ou seja até a aula da semana que vem vocês tem mais uma semana para fazerem esses exercícios aproveite não deixe de fazer esses exercícios porque esses exercícios vão somando as notas vão somando além disso você vai fixando o conteúdo de uma maneira bem mais fácil na hora de fazer uma avaliação da disciplina e não só da disciplina mas qualquer concurso vestibular que você for fazer que envolva esse conteúdo de matemática financeira exatamente a gente só vai voltar um pouquinho lá na resolução alguns alunos ainda estão 3 aqui exatamente terminando de copiar enquanto que fica a projeção da correção só vou fazer um comentário que projeção jogando a projeção do slide eu vou só enquanto alguns alunos copiam deixar um recadinho que esse slide com a resolução eu vou já postar lá no fórum de notícias também então aqueles que não conseguiram copiar ou que ficou alguma dúvida alguma questão pode retomar o slide da aula com as devidas anotações muito bem 3 2 1 quem copiou não copiou mentira depois o Rafael vai deixar lá disponibilizado para vocês no ambiente virtual daqui a meia hora já vai estar lá disponibilizado para vocês muito bem e aqui as provas só para reforçar essas informações novamente a nossa disciplina a nossa última aula dia 22 já com a prova regular dia 22 a nossa quinta aula e prova logo em seguida não deixem de perder não percam esse dia tá bom por acaso se alguém ficar de recuperação que é muito difícil em matemática financeira né Rafael tem recuperação no dia 28 exame final no dia 26 de abril dessa disciplina tá bom aqui são agora as nossas referências que a gente utiliza para fazer esse trabalho com vocês perfeito essa aula está sendo encerrada agora né Rafael mais alguma dúvida dos nossos alunos tranquilos conseguirem resolver os alunos não postaram mais nenhuma dúvida é só essa questão mesmo da potenciação mas isso a gente vai enviar para vocês depois lá pelo fórum de notícias e fórum de dúvidas o slide eu acabei de postar quem for lá olhar o ambiente virtual de aprendizagem o material já está lá nossa eu falei meia hora o Rafael está rápido hoje Rafael falei meia hora já foi nem 3 minutos muito bem o material já está lá depois a gente vai deixar o material lá também como é que faz cálculo com calculadoras depende do modelo da calculadora que você estiver utilizando tá bom então não se preocupem a gente quer que vocês aprendam e assimilem esse conteúdo da melhor forma possível e se tiver dúvida procurem nós procurem os nossos professores nos polos e tudo mais que eles estão à disposição para ajudar para que a gente consiga assimilar bem esse conteúdo e fazer um curso da melhor forma possível e usar essas informações ao longo de toda a nossa vida nossa caminhada nossa jornada aqui na terra tá bom na próxima aula a gente continua com mais alguns conteúdos temos um conteúdo novo de amortização bem interessante né para a gente trabalhar com vocês um pouco parecido com série de pagamento que trabalhamos hoje nos encontramos na próxima aula até lá tchau